Olá queridos, um ótimo dia a todos! Estamos aqui com mais um vídeo, uma dica bem bacana para fazer com um painel de flores gigante de papel, ok? Então antes de mais nada a gente vai conhecer os nossos materiais que a gente vai precisar para montar esse painel. Então aqui nós temos o suporte, né? Que a gente sempre usa para fazer um cortinário A nossa novidade dessa vez, eu estou usando um material que ele parece aquela pastinha escolar Ele é uma placa de plastionda, esse é o nome dela, né? Então a gente vai usar esse material para a gente fazer o nosso molde para colocar nossas flores, ok? Então aqui eu tenho uma placa de 2 por 1,5, tá? Caso você não consiga achar esse material, você pode estar trabalhando com um papelão, né? Uma folha de papelão, de preferência sem riscos, para que você possa ter um trabalho bem melhor Então aqui nós temos as nossas flores gigante, né? No caso as nossas flores, a maior ela tem em torno de uns 40 cm, tá? Então nós temos aqui, nós vamos trabalhar com esse painel com 8 flores grandes, tá? Duas médias e 11 flores pequenas, ok? Então nós temos aqui as nossas flores de papel Temos aqui também, eu dei uma opção de trabalhar com enforca gato, tá? Que é na hora de a gente fazer a nossa montagem Ou se você não tiver um suporte duplo, se você tiver só o suporte simples Você pode estar optando também em colocar ele com ganchinhos Tá? Então aqui eu tenho os meus ganchinhos Você vai precisar de uma fita métrica, né? Para você poder fazer a sua metragem Um lápis para você fazer o molde Uma tesoura para você cortar E uma fita banana, né? Que o pessoal fala, fita dupla face, né? Que o pessoal chama de fita banana Ok? Então esse é o materialzinho que a gente vai usar Aqui eu já deixei o meu fundo com o voal No caso aqui eu já coloquei até um LED Para ficar bem mais bonito O tamanho do meu painel vai ser de 2,5 A altura a gente faz de acordo com o local que você vai montar E vamos ao que interessa Então aqui a gente vai cortar O nosso plastionda Aqui eu já deixei o molde que eu vou usar no meu painel Tá? Então aqui o que eu fiz? Você pode estar fazendo Num tamanho menor, né? Porque é de acordo com o que você vai transportar Então você pode estar dividindo esse pedaço Em várias partes Digamos até de um metro, né? Dependendo do tamanho que você for fazer o seu painel Como eu vou fazer o meu de 2,5 Então eu preferi não cortar muito Eu deixei ele no tamanho de 2, né? E a altura dele aqui, ó A altura dele aqui Ele tem em torno de 76 cm Que é o desenho que eu vou fazer no meu painel Primeiro eu coloquei ele no chão Coloquei todas as flores Fiz o meu molde Cortei Fiz já os furinhos Para que a gente possa colocar o enforca Ou no caso também o nosso ganchinho Tá? Então aqui, ó Eu já tenho os furinhos Tá? Para a gente poder passar o nosso enforca, né? Ou o ganchinho No caso aqui, como ele tem 2 metros de largura E o meu painel é de 2,5 O que que eu fiz? Eu cortei o outro pedaço Tá vendo? Olha Da mesma forma que eu cortar um Eu tenho que cortar o outro, né? Então aqui, ó Eu vou colocar ele assim, ó Eu vou deixar ele já no tamanho de 2,5 Né? Tá vendo, ó? Só que eu encavalei As duas partes, tá vendo? Olha É que ele é um material bem molinho, tá? Se você for trabalhar com um material assim Ele é um plástico bem maleável Mas você pode também estar fazendo ele com um papelão Tá? Como a gente faz um vídeo aula Então a gente precisa pegar ele no alto, né? Tá mostrando, né? Direitinho o que a gente tá fazendo Mas você pode fazer numa mesa grande Ou até mesmo no chão Tá? Eu fiz o meu molde no chão Eu cortei ele pra ele ficar bem certinho Bem retinho Tá bom? Pra na hora de você colocar ele no seu painel Você não ter dificuldade Tá bom? Então aqui, olha só A gente fez Opa! A gente fez os furinhos Né? O meu esposo Me ajudou a fazer o corte Né? Porque Se tratando de um plástico Ele é um pouquinho difícil de cortar Mas Você não vai encontrar tanta dificuldade não Ter uma tesoura boa, né? Então aqui, ó Já está no jeito Agora a gente vai fazer a nossa montagem No painel A gente vai fazer a colocação dele no painel E mostrar como que faz A colocação das nossas flores Ok? Então aqui A gente já colocou o nosso painel Eu vou finalizar Na hora de fazer a colocação Você vai precisar de uma pessoa Pra te ajudar Tá? Então é muito fácil Olha, você coloca o seu painelzinho Com enforca Olha só É muito prático Fechou? Tá vendo? Você vai colocando Eu fiz alguns furos a mais Tá? Pra ficar Reforçadinho Mas se você não achar necessidade De colocar tanto furo Não precisa Se você fizer também No papelão Eu recomendo Que você passe Fita Sabe aquelas fitas transparentes de caixa? Porque a fita Ela vai dar uma sustentação E o seu papelão Não vai rasgar à toa Tá bom? Vai ficar bem melhor Pra você trabalhar Então aqui ó Finalizei A montagem Do nosso plástico Né? Então ficou ele na frente Mas se for o caso Também você pode Tá colocando ele Num suporte simples E colocar ele com O ganchinho Ok? Agora a gente vai Pra nossa Colagem das flores Né? Bem bacana Né? Olha só Aqui já tá Ó Tá vendo? O cortinário Tudo bem Colocadinho E a gente vai agora Pra nossa Colocação Das flores Então Lembra no início Eu falei sobre a fita Né? A dupla face De preferência Use uma fita boa Né? Porque Tem umas fitas Bem fininhas Que elas não vai Sustentar o peso Da sua flor Principalmente Se a sua flor For de EVA Se ela for de EVA Ela é um pouquinho Mais pesada Essa daqui Ela já tem um certo peso Então O que que a gente fez? A gente cortou Um pedacinho Da fita Colocou Na parte de trás Já deixei As nossas flores Todas Já com a fita Pronta Pra gente agilizar O nosso serviço Né? E agora a gente vai Fazer a nossa Colocação Ok? Então vamos lá Tirei a minha fitinha A fitinha protetora E agora a gente vai Acrescentar ele No painel Ok? Vamos lá Vamos subir aqui Que eu sou baixinha E vamos colocar No nosso painel Então aqui Eu tô centralizando Bonitinho Vou dar uma apertadinha De leve Porque A flor Ela é de papel Né? Então a gente tem Que ter um cuidadozinho Ok? Colei O meu painel Eu vou fazer ele Bem floral Tá? Eu vou fazer ele Bem surtido Mas você pode Tá fazendo da cor Que você quiser Aqui Tirando a nossa Papelzinho Nossa película Né? Vamos lá Eu estou colocando A fitinha De comprido Tá? Porque eu acho Que ela vai ficar mais Resistente Tá bom? Porque eu acho Que ela de ladinho Ela pode ser Que ela venha tombar Então vamos lá Centralizei Encaixei Dou uma leve Apertadinha Tá vendo? E vai ficando Tudo arrumadinho Tá vendo? As partes que sobrar A gente vai colocando As flores menores Tá? É por isso que tem que ter Uma jogadinha De tamanho de flor Vamos lá Algumas aqui Como eu não fiz As minhas flores Então algumas aqui Elas estão um pouquinho Amassadinhas, né? Porque essas flores Aqui elas Se tratar de papel Elas amassam muito fácil Vamos lá Apertadinha Ó, tá vendo? Dá pra você colocar A mão atrás E dá pra você apertar Tá vendo? Aí você vai ajeitando Do jeitinho que você quer E assim a gente vai Finalizando o nosso painel Então aqui A gente já finalizou Com as rosas grande Tá? Então o que que eu fiz? Eu comecei Três em uma ponta Três na outra E finalizei no meio Por que que eu trabalhei Dessa maneira? Porque cada flor Ela tem um tamanhozinho Diferente Então eu finalizei Aqui no meio Tá? Então agora Eu vou colocar As pequenininhas Pra tapar Os buracos Que ficaram E pra dar Aquela preenchida Tá bom? Então eu vou trabalhar Aqui Aqui eu trabalhei Com oito grande Tá? Vou encaixar agora As médias Abaixo Da minha ponta Tá bom? E por final Eu vou fazer Com as pequenas Ok? Então vamos lá Como eu fiz Bem sortido Eu fiz bem variada As cores Eu fiz um painel Bem floral Então aqui agora Olha Eu vou encaixar Bonitinho aqui Embaixo Deixando um espaço Pra mim colocar A outra flor aqui Vou colocar Encaixei Vou colocar A outra ponta De lá E a gente vai Finalizando O nosso painel Olha só Tá vendo? Ok? Então vamos lá Vamos dar Término Né? O nosso painel Vou colocar aqui A branquinha Aí você pode falar assim Ah, mas vai sobrar Alguns espaçozinhos Vai sobrar Alguns espaçozinhos E esses espaços Que sobrar Você vai preencher Com aquelas folhagenzinhas No caso O pessoal Já vende Elas prontas Tá? Ou se caso Você preferir Também Você pode estar Fazendo Olha só Nos nossos vídeos O pessoal Tem deixado Bastante comentário E eu fico muito feliz Com os comentários E gente Muito obrigada Eu tenho tentado Responder Na medida do nosso tempo Também, né? Porque a gente trabalha Então é muito corrido Olha só Que bacana Que vai ficando Então ele vai preenchendo tudo Não vai ficar Espaço nenhum Em branco E um painel Bem mais fácil De você montar Principalmente Se você vai fazer Um trabalho E precisa De um tempo corrido Então é bem mais prático Chegou Montou Finalizou Fica bem legal Aqui Pra que eu ficasse Fizesse a minha montagem Mais rápido O que que eu fiz? Antes de De eu colocar Esse painel No alto Eu fiz a montagem No chão Então eu coloquei As flores Vi primeiro Como que ele ia ficar Bati uma fotinho E estou colocando Na sequência Do que eu quero fazer Tá? Aí você vai fazer De acordo com o que você quer Na hora de fazer o corte Também desse Plaste onda Você pode estar fazendo Uma lateral Só o restante Cortina Então tem várias formas De se usar E você está colando As suas flores Tá? Você pode trabalhar também Com aquelas flores de EVA A de EVA também É do mesmo jeito É o mesmo procedimento O tamanho também Se você conseguir trabalhar Com uma flor maior Vai ficar bem mais bonito Também Tá? Eu estou trabalhando Com essa medida Mas você pode estar Trabalhando com a medida Que você quiser Tá bom? Olha só Finalizando aqui Tá vendo? Olha, bem bacana, né? Bem facinho de colocar E lembrando Que quanto maior O painel for Mais flor Você vai precisar Tá? Eu estou usando aqui Oito flores Grande Duas médias E onze Pequenas Tá? Olha só Você vai ajeitando Bem legal Assim, ó Arruma as petalazinhas Pra que elas fiquem Bem bonitinhas Tá? Aqui Eu estou deixando Um pouquinho mais Pra baixo Da medida Tá? Então, ó Ficou metade Pra cima E metade Da minha flor Pra baixo Tá bom? Ela está bem segura Ela não vai cair Tá bom? Então, ó Dá pra mim trabalhar Tranquilamente, ó Ela não vai soltar Tá bom? Então, aqui a gente já está Finalizando o nosso painel E pra fazer O acabamentozinho Que a gente vai Deixar ele mais Charmoso Eu tenho aqui Essas folhagens Tá vendo? Essas folhagens também De papel, né? Elas acompanham As lojas Muitas das vezes Elas vendem Mas se você também Pode estar fazendo também Então, eu vou colocar aqui, ó Na pontinha Olha só Aqui eu vou ajeitar O meu tecido Pra que ele venha Cobrir Nosso ferro, né? Que a gente não pode Deixar ele aparecer Estou cobrindo Vou colocar Mais uma folhinha aqui Eu já tirei aqui Olha só Eu vou colocar Uma pra baixo Uma pra cima Pra que ela venha Dar o acabamentozinho Nas nossas flores Tá vendo, ó? Olha que legal E o legal dessa fita De ser uma fita boa É que você encaixou O negócio é de plástico Então, ele vai pegar Bem rápido, né? Então, aqui Como ela veio Dois modelinhos de folhagem Olha que bacana, ó Então, veio esse modelinho, né? Algumas de um tamanho Outras de outro E outros assim Tá vendo? Então, aqui eu coloquei Alguns assim Compridinho no meio Você vai arrumar Do jeitinho que você quiser Tá vendo? Opa, que eu não tirei o papel Aí Aí estou colocando Pra finalizar Opa, ficou um pouquinho torto A gente ajeita Aqui eu já tirei Olha que bacana Ele dá um caimento Tá vendo? Olha Em cima do cortinário Né? Então, fica bem bacana Você vai arrumar Lembrando que eu coloquei Esse daqui Eu fiz com LED Agora a gente vai Acender o nosso LED A gente vai Já terminamos Já encerramos A nossa montagem Né? Lembrando também Que caso você não tenha Essa estrutura Esse ferro Você pode também Estar fazendo Com o cano de PVC Em outro vídeo Eu já ensinei Que a gente pode estar fazendo Até mesmo tenda De cano de PVC Então é bem simples De você fazer Né? Então não tem como você Não trabalhar Não tem como você Não fazer um negócio bacana Dá pra você fazer Com pouco material Lembrando Que se você conseguir Fazer as flores É melhor Tem muito vídeo Que ensina bastante Fazer essas flores E é isso Gente Nosso painel Está pronto Finalizado Bem prático Bem rápido De fazer E Um multiuso Você pode estar fazendo As cores que você quiser Ok? Estamos aqui então Com o nosso painel Já pronto Com o nosso LED Ligado Então Bem legal né gente? Fica uma coisa Bem bacana Bem fácil de montar Seu evento Vai ficar Show Você pode estar fazendo Aí Qualquer tipo De evento Colocando qualquer Qualquer cor de flor Que vai ficar Bem bacana Pra você Que gostou Dá seu joinha Aí Compartilha Toca o seu sininho Aí Tá bom Deixa sua mensagem Abaixo do vídeo Que a gente Assim que possível Vai estar respondendo Eu recebo As mensagens Com muito carinho Muito obrigada Deus abençoe A cada um Que esse ano Que se inicia Venha ser um ano De colheita Um ano próspero Que você venha Conquistar Em nome de Jesus Cristo Amém Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo